É a história de Jardinop é muito bonita. Eu fiz o vídeo e contei ela. O prefeito que fez esse cemitério aí, ele mesmo se enterrou nele. Foi o primeiro que inaugurou o cemitério. Os outros prefeitos que iam entrando ficaram com medo de construir. Porque eles pensavam que se tratava de uma maldição. Tinha medo de se enterrar também de tudo. Cada história danada. Olha os poucos daí. As minas de ouro aí. Os caras estão todos revoltados no outro país. É o brasileiro. Quando vê os vídeos de outro país aí. Sobre tudo aí. Sobre a cara estrada. Mas, mano, é? É não, aquela do sítio. Pensei que ela era, não é não? Bastou nela ela não. Parece que ela é mais fiel, não é bem? Veste nosso tipo de roupa não. Eita, menina. Parece que eu vou chegar mais. Tô cansado já. Já me dormi, já me arrastei, já. Me acabei no pastel aí, mas não teve jeito. E a hora não passa. A hora não, e nós não chega. E a hora não, e eu vou chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.